Olá! Nesse vídeo vocês vão conhecer o personagem mais viciado em televisão dos quadrinhos. TV Luizão é o personagem da Turma da Mônica criado por Maurício de Souza. Como seu próprio nome já diz, ele adora uma televisão, sendo capaz de ficar o dia todo grudado nela. Com isso, ele sabe tudo sobre TV e seus assuntos sempre tem a ver com o que passa na telinha. Por ser tão vidrado assim na TV, ele raramente sai para brincar com seus amigos. Curiosamente, ele aparenta ser mais velho que o resto da turma, tendo o tamanho do Zé Luiz. Por isso, dá até por volta de 16 anos. Sua característica principal são seus óculos que parecem duas telas de TV. Ele usa a camisa azul listrada e vive com esse sorriso no rosto, em todo momento que fala. Essa característica do sorriso veio direto das tiras, que foi onde o personagem estreou em 10 de março de 1964. Na sua tira de estreia, o Cebolinha comenta com o Zé Luiz Xiii, lá vem aquele menino maníaco por televisão. Então, o TV Luizão diz que o rosto do Cebolinha pode estar fora de sintonia, e ajeita os fios de cabelo dele como se fossem antenas. Pra galera mais nova poder entender, antigamente, pra imagem da TV ficar boa, tinha que ajeitar as antenas. Os mais velhos sabem que sofrimento era esse. Como todo personagem secundário criado pelo Maurício de Souza na época, aparentemente, o TV Luizão foi criado apenas para o Maurício fazer uma série de tiras com piadinhas de TV. Tanto é que, em todas as aparições dele, as piadas são referentes a isso. No ano seguinte da sua estreia, o TV Luizão foi garoto propaganda da revista Intervalo, da editora Abril. Uma revista que trazia um guia dos programas de TV da época, e, claro, que ele aparecia nas historinhas semanais, como essa aí. Nessa época, ele apresentou um parente seu, chamado TV Luizinho, que só teve essa participação e sumiu das tiras. Depois dessa série de tiras, o personagem sumiu e só voltou nos anos 70, com a chegada das TVs coloridas. Claro que não poderia faltar uma tira brincando com isso. Já no TV, sua primeira aparição também foi nos anos 70. Foi em Mônica 13, da história Abril, na história Cascão contra a Cisca. Onde Mônica, Cebolinha, Xaveco, Anjinho e TV Luizão formam a Cisca, comissão de inconformados com a sujeira do Cascão. E o papel do TV Luizão é levar o Cascão para ver TV na sua casa. Uma armadilha, claro. Depois disso, o personagem sumiria de vez dos quadrinhos e das tiras, voltando a aparecer só nos anos 80. Mais como se fosse um personagem secundário comum. Sem falar do vício dele em televisão. Virou apenas um tapa-buraco, como Xaveco. Só voltaram a falar dessa característica do personagem na história SOS e TV Luizão. Nela, a mãe do TV Luizão aparece desesperada pedindo ajuda da turma, pois o filho dela não sai da frente da TV. Legal que aqui o Cebolinha comenta que ele fazia parte da turma. Então, para atender o apelo da mãe dele, a Mônica reúne a turma e todos vão na casa do TV Luizão para conversar com ele. Só que o personagem fica vidrado na TV, mesmo com todos tentando chamar sua atenção. Até que o Cascão, sem querer, quebra a TV com um chute de bola, o TV Luizão entra em desespero e a turma o leva à força para brincar do lado de fora. No final, ele acaba se divertindo, despede da turma e volta querendo filmar as brincadeiras. Repararam que nessa história o nome dele é gravado com Z em vez de S? Foi um erro que aconteceu na época. Talvez pelo sumiço do personagem, ninguém lembrava que a grafia correta era com S. Depois disso, o personagem voltou a aparecer vez ou outra só anos depois. Na época, teve uma história publicada na edição 92 da Mônica. Interessante é que aqui, ele protagoniza junto com Zé Luiz e outra só na edição 142, onde a Marina conhece ele. Já na edição 221 do Cebolinha, o personagem volta para se apresentar como o irmão do bloguinho, que estava estreando na época. Atualmente, o personagem tem aparecido com mais frequência. Podemos destacar a história A Menina Que Queria Limpar a Praia. Ela é engraçadíssima, por sinal. Já que o TV Luizão aparece do nada na praia, onde estão a Magali e a Denise. Claro que a Denise não conhece ele e se pergunta como que a mãe dele teve coragem de dar o nome desse para o filho. O melhor é que ela diz que não assiste TV, pois tem vida. Outra história que podemos destacar é a televisão de cachorro, onde a tia dele deixa um cachorrinho para o TV Luizão cuidar, a TV sai do ar e os dois ficam na rua, cada um assistindo sua televisão. Infelizmente, nessa história, tiraram o sorrisão característico do personagem. Já com relação a aparições e desenhos animados e na Turma Jovem, o personagem não teve nenhuma participação. Ele tem apenas um livro lançado pela editora Seleções, onde fala sobre visão junto com o bloguinho. Curioso que nesse livro eles estão com um visual um pouco diferente. Mas a pergunta que fica no final desse vídeo é... Nessa era dos streamings, será que o TV Luizão vai ter que mudar de nome? O que vocês acham? Comentem aí embaixo! E é isso, pessoal! Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o gostei de vocês aí embaixo. É novo no canal? Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. E até a próxima, galera! Tchau!